Ai meu Deus, onde é que eu tô? Socorro meu Deus, eu tô preso, o que tá acontecendo comigo? Ai, eu tô só num túnel de mineração, ah, então tá bom. Fala pessoal, eu sou o Dias Glaucio, e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio de Minecraft de NumbiHard, a série onde eu estou virando um deus, na verdade eu já virei o deus do Minecraft, isso já aconteceu, nós já estamos aqui, lembrando-se maravilhoso, dualizações, e galera, nós estamos de volta em mais um episódio, se vocês gostam dessa série, saraiva de like, deixe seu joinha pessoal, vamos pra nossa meta de 40 mil likes pessoal, 40 mil joinhas nesse vídeo, se você gosta dessa série, se você gosta do diazão aqui, não esqueça de deixar o seu apoio então, vamos que vamos pro vídeo de hoje pessoal, 40 mil likes, pessoal lindo e maravilhoso, hoje eu quero tentar fazer essa armadura bacanuda aqui, olha, ela é, eu não sei se ela é mais forte que a anterior, mas eu quero fazer ela, tá ligado, eu quero tentar fazer ela, pra poder fazer ela eu vou precisar de vários build ignite, muito louco, pera aí, eu tô perdido aqui, ah, eu tô perdido, vamos começar aqui pelo capacete dela, parece que esse capacete tem uma esfera no meio, isso é interessante, vamos ver isso aqui pessoal, olha só, a gente precisa de uma clean star ômega, nós precisamos de, nossa, precisamos de muita coisa, ah, não, sabe o que isso vai facilitar? se a gente já pegar aqui, ó, fazer o seguinte, vai facilitar muito, se a gente pegar uns packs de diamante e multiplicar certas coisas aqui, ó, vamos começar multiplicando dark matter, beleza, se a gente já conseguir 11 disso aqui, ó, já vai dar pra gente adiantar uns itens aqui, só que eu tenho que saber como é que eu faço essa parada aqui, galera, o, 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 clean star ômega, será que é isso aqui? pam, 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 não sei, isso aqui, essa parada, ela leva, ela é 25 milhões de EMC, é muito cara, mano, mas vamos lá, ó, primeiramente, baldes d'água, sério? ah, meu Deus, vou precisar de 6, nossa, velho, você tá de brincadeira comigo, vou precisar de 6, tá, vamos pegar aqui, ó, ferro, mano, isso aqui vai dar trabalho, meu Deus, esse que é o armadura mais trabalhoso do mundo, velho, isso que vai levar muito tempo, ó, aqui tem 4, mais 1, Jesus amado, eu tô com preguiça sim ou sim? hahaha, eu já tô morrendo de preguiça, vamos lá, isso é pra uma parte, mano, então senta, já vai pegando uma bebida, um salgado, meu, alguma coisa pra você acompanhar isso aqui, que isso aqui vai levar tempo, meu amigo, Jesus amado, ó, beleza, 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 já fizemos aqui um materialzinho que é a Evertide Amolator, a gente pode, se a gente pressionar a R, a gente taca projéteis de fogo e água, que chique, sério, eu tô com medo de gastar ela, eu não vou gastar não, mano, vai que eu perco, eu não quero perder esse trem não, beleza, o outro que a gente precisa é da Soul Stone, ela até recupera a vida de players próximos, então nós estamos de Lápis Lazal, opa, nossa, eu apertei sem querer, ah, não gastou não, tá, beleza, dá bem que não foi fogo, volta aqui, ah, meus carpetes, eu tô com meus carpetes fora, gente, não, haha, tá, enfim, galera, voltando, nós precisamos de Glow Stone, eu tenho Glow Stone? Tem, preciso de quantas Glow Stone? São três, são seis, na verdade, tá, seis, Lápis Lazuli, Jesus amando, tá, faz aqui, aqui, pan, pega, beleza, agora eu preciso ver como é que faz a Clem Star Omega, aparentemente, se eu pegar aqui, ah, esse crafting, né, que vai fazer o Mobius Fuel, deixa eu ver se vai dar certo, deu 12 Mobius Fuel, blá, 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 ok, 28, deixa eu ver se vai dar certo, que aí eu já multiplico, a gente vai conseguir um desse, tá, então vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui, ó, porque tem um sobrando, não, não deu nenhum, tá, infelizmente, vou pegar esses 32 aqui, blá, 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 deixa eu só mostrar pra vocês o crafting, no, deu bastante, tá, deu bom, deu bom, caraca, não era pra dar tanto assim não, velho, tá, tá, não, para de multiplicar, pelo amor de Deus, meu menino tá ficando cheio, caraca, para, meu Deus, era só pra fazer isso aqui, galera, meu Deus, olha, enfim, a gente vai gastar isso aqui, nossa, eu vou precisar de um monte de diamante, mas o que eu queria mostrar é isso aqui, ó, você pega isso aqui, põe quatro assim, e aí você consegue esse, aí, o que acontece, é trabalhoso, mano, é trabalhoso demais, porque, olha só, aí quatro desses que vocês acabaram de ver, faz, quer ver, ó, pera, 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 aqui, ó, quatro desses fazer esse, depois fazer esse, depois fazer esse, depois esse e esse, então eu vou demorar muito tempo, eu vou precisar de bastante diamante, a gente pode pegar aqui, ó, vamos conseguir, vamos fazer vários desses, bem que, olha só, ele não acumula, mano, isso é péssimo, velho, isso aqui é muito difícil, eu vou jogar fora aqui, porque o meu menu realmente tá abarrotado, não era pra estar tão abarrotado assim, mas coisas da vida, galera, tem um toque de terra aqui, tá, maravilha, beleza, vamos lá, pegar aqui de novo, cara, eu precisava dar um jeito de jogar fora, por exemplo, eu ia jogar fora essa terra, guardar esse balde aqui, ó, xablau, xablau, beleza, ai meu Deus, eu tô ficando, mano, eu tô ficando embaralhado da cabeça aqui, eu queria pelo menos fundir, pronto, beleza, aí você taca de novo, um, dois, três, mano, por que que não acumula, mano, por que que vocês não deixaram acumular, gente, isso ia facilitar, que era uma maravilha, pera aí, ó, ó, vou jogar fora, aí, ó, quatro, vai juntar quatro aqui, aí finalmente a gente tem quatro desse, aí a gente vai juntar pro próximo, eu poderia já começar a tentar multiplicar esse aqui pra ficar pra facilitar, só que o que acontece, pessoal, eu fiz tanto o Mobius Full que eu prefiro gastar ele, eu consegui fazer a próxima etapa da Clean Star, aqui, ó, a próxima fusão dela, gastando tudo isso, aí, aqui já começa a ficar muito avançado, eu acho que não vale a pena a gente gastar tanto tempo com esses gastos, eu vou passar esses itens pra cá, pessoal, que eu meio que acabei juntando, né, esse baú é o do Avaritia, pelo menos temporariamente, baú de Avaritia e do Project E, já que eles estão meio que trabalhando juntos, então eu vou deixar essas paradas aqui, eu só vou deixar esses itens aqui, que vai ser da minha futura fusão, né, que é a próxima armadura, aí eu pensei da gente começar a multiplicar, deixa eu fechar aqui antes que as arranhas venham, a Nether Star é uma ótima fonte de MC, ela dá 139, eu não quero gastar as minhas do Avaritia ainda, então o que eu pensei, galera, a gente já deixa aqui multiplicando, opa, perdão, pra gente poder fazer render mesmo, ó, põe aqui, põe aqui, ai, eu preciso gastar, né, é, tudo bem, eu pego um desse aqui, perfeito, e deixa aí, ó, virar pra produzir, e aí, a gente põe essa Clean Star aqui, e põe a Nether Star como moeda de troca, nem vai dar muito, porque realmente é muito caro, mas já facilita bastante, aí conseguimos fundir 4, beleza, conseguimos a próxima etapa, essa aqui, se eu não me engano, é a penúltima etapa já, deu bom, deu bom, aí aqui a gente já pega a Nether Star, vamos por precaução, transformar tudo isso aqui em mais Nether Star, né, vamos sapecar isso aqui, beleza, maravilha, é muita Nether Star, eu talvez vou precisar de mais, porque eu preciso de 4 dessa aqui, ó, preciso de 4, e eu não sei, vou deixar pelo menos um pack, vamos ver, nossa, é caro mesmo, mas não, tá até, tá dando pra ir, velho, tá conseguindo mais de uma bola por pack, deu bom, não, deu bom, 4 aqui, ó, aí, o que que acontece, pessoal, eu acho, esse aqui é a fase final, né, já dá pra gente craftar, e conseguir, eu não, é, consegui o capacete, só que eu tô com medo, de gastar o crafting, meio que acabar a Clean Star, tipo assim, então, por precaução, como eu não sei, vocês provavelmente já sabem, mas como o Jezinho não sabe, se, se vai gastar ou não, a parada, pode ser que não gaste, tipo esse, esse, o Philosopher's Stone, ele não gasta, quando você põe o craft, então vou fazer mais um, só por precaução, não custa nada, tá barato, tá dando, tá fácil de, deixa eu já colocar aqui, tá fácil de conseguir, né, graças ao, ó, o sistema de multiplicação de Nether Star, então, não tem problema, eu vou fazer mais uma, não custa nada, não é verdade? Seguro morreu de véio, galera, Seguro morreu de véio, o meu vovôzinho já dizia, eu acho que eu nem preciso mais, eu vou deixar aqui, ó, essas quatro aqui, esse pack tudo aqui, já vai dar, tá ligado? Vamos substituir aqui, Clean Star Omega, que é a fase final, ela precisa de muito, galera, ela é 25 milhões, velho, não é pouca coisa não, vamos ver, eu preciso de quatro, não, pera, eu só preciso de uma, na verdade, eu preciso de quatro, eu preciso de uma, vamos lá, 24, foi, 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 já pode tirar, tira, mais aqui, então vamos lá, galera, vamos testar o crafting aqui, é isso, 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 beleza, conseguimos, gastou, tá vendo? Ué, não gastou isso aqui? Bom, ainda bem que eu guardei isso aqui, ó, a gente vai precisar de uma Clean Star Omega, acho que pra cada parte, tá vendo? pra essa parte a gente precisa, a gente precisa pra isso, é, então nós vamos precisar de quatro, velho, nossa, dá bem que eu deixei uma aqui, senão eu ia ter que fazer o crafting todo, dá bem que eu, não, pode continuar então, filho, pode continuar, não, vamos parar, vamos deixar um pack aqui, ó, a gente deixa um pack, vamos usar de quatro, dessa galera, então deixa aqui, já vamos começar a continuar multiplicando-se aqui, pessoal, vamos continuar porque, vai sair caro, viu? Ó a armadurinha cara, Jesus amado, vai, agora eu acho que vai, eu posso até, eu acho que eu não vou usar essas versões aqui, ó, eu posso até usar de energia, vamos lá, pegar esse pack aqui de 43, vai dar, pronto, deu, beleza, agora a gente tem um, dois, três, quatro, e eu vou tacar essa aqui pra ser energia extra, beleza, vamos tirar aqui, então, na verdade a gente só precisava de mais três, né, velho, porque a gente já fez o capacete, buguei, tá, vamos guardar esse monte de nether star que a gente tem agora, porque a gente não vai utilizar isso aqui, e vamos pra próxima parte, a gente já tem um capacete, a próxima etapa a gente pode ir pro peitoral, então vamos de cima pra baixo, tá, a clean star a gente já tem, agora a gente precisa dar três desse, e seis balde de lava, vai, que delícia, hum, gente, que gostoso, senta aí, mano, senta aí que a gente não terminou isso aqui não, tem muita coisa pra rolar ainda, eu preciso me desfazer dessa água, a gente vai fazer, não se preocupem, galera, a gente vai fazer o episódio inteiro hoje, tá bom, cara, eu acho que é melhor ir pro nether, né, mais fácil, vamos descer aqui agora, não, 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 eu vou morrer, ah, droga, alguma araia me levou, não acredito, pelo menos a gente conseguiu os itens que precisava, né, galera, ah, que alegria, beleza, balde de lava, balde de lava, e põe aqui, pronto, conseguimos o volcânico no leite, se a gente apertar F, a gente atira fogo e lava, hum, legal, beleza, a gente tem o de água, né, e o de fogo agora, basicamente, ok, aí nós precisamos, além disso, de uma bóresta, açúcar, sério, tá, açúcar, tempero, e tudo que é de bom, mano, eu não sei se tem açúcar, eu tenho cana de açúcar, né, não tem, gente, cadê meus, ah, tá aqui, ufa, que susto, mano, vamos lá, hum, beleza, e falta agora, você, tá aqui, do meu lado, beleza, ok, ok, mais uma peça, feita, beleza, que maravilha, cadê a peitorola, peitorola concluidola, próxima etapa, minha gente, nós vamos precisar de red, agora a gente vai para, para as carçolas, carçola, tá, já temos, black hole, ah, tá, eu posso, tá, beleza, tá, vamos fazer o craft mais fácil, eu estou sem ferro nenhum, tá, um, beleza, já foi, deposito aqui, galera, eu estou botando os treinos em tudo aqui, que eu estou tentando fazer o mínimo corte possível, para fazer o episódio render mesmo, mostrar para vocês tudo o que está acontecendo, beleza, ok, aí agora, a gente, black hole, black hole, é, tá, fios, nós estamos falando de fios, fios, obrigado, fio é mais fácil, tem tanta aranha aqui nesse lugar, né pessoal, brincadeira, né, se eu não tivesse fios, beleza, tá, pronto, agora a gente precisa desse relógio aqui, ai, mano, que preguiça disso aqui, eu acho que eu vou dar uma multiplicadinha de obsidian, porque vira e mexe, eu estou precisando, viu, vou pegar um pack aqui, mais ou menos, pronto, já deu um pack, maravilha, vamos precisar de blocos, de glowstone, então vou multiplicar também, que eu sou mão de vaca, eu estou pegando aqui, em vez de eu craftar os três, vamos te ler, tá, precisamos de, eu vou multiplicar isso aqui também, viu, isso aqui está bom de multiplicar, beleza, estamos precisando direto do Dark Matter, ok, então vou multiplicar, e agora a gente precisa, que preguiça, tá, redstone e ouro, pronto, beleza, tá, mino abarrotado é mato aqui, beleza, mas agora como é que é, pronto, peguei, aí agora a gente vem, e pega, ai, a carça, pronto, calça concluída também, agora faltam as botolas, tá, a gente já tem, temos que ter dois desses, tá, então vamos lá galera, a gente vai precisar de bastante ferro, a gente tem que ter dois anéis, Jesus, para fazer essa armadura, eu trabalho, eu não aguento mais, desculpa galera, desculpa, eu não queria fazer esse barulho ridículo, vamos lá, um, dois anéis, beleza, tá, agora nós precisamos de, penas, precisamos de oito penas, mano, tem um monte de galinha ali, velho, não é possível que, ah não, não tem pena, eu não tenho pena, eu tenho um monte de galinha, mas eu não tenho pena, velho, sério, eu tenho pena, sim, beleza galera, já vou aproveitar aqui, eu preciso de quatro penas, né, tá, já vou pegar aqui um anel, pego outro anel, e eu pego a bota agora, peguei, mano, trabalhei para fazer essa armadura, e ela tem alguma coisa boa, eu não sei mesmo, nossa, ela tem super velocidade, uhul, eu pulo alto, pulo alto também, eu voo, eu tô voando, ela voa, ah mano, já, ó, deu um voo, ó, super velocidade, ó, super velocidade, super pulo, ó, uhul, tô pulando, eu pulo, eu pulo mais alto, e eu voo, deve dar um pouco de força também, vamos ver, water breathing, vou testar o seu em tudo, desce, mano, ela tem water breathing, olha galera, não desce lá não, olha só, eu posso, esperar debaixo d'água, eu não tenho velocidade debaixo d'água não, mas, eu posso voar, então não faz diferença, né, mas olha lá velho, minha inspiração não cai não, Zé, nossa, mano, o bagulho é bom, demorou, foi chatinho, agradeço todo mundo que ficou aqui, acompanhando esse crafting, se você curtiu até agora, já deixa seu like, mas a gente não vai acabar ainda, valeu muito a pena todo esse trabalho, agora a dúvida que fica é, ela é forte também, ela tem algum poder, vamos ver, uma porrada, eu tô batendo, só com o normal galera, de mão vazia, não, é, tipo assim, fica mó fácil fugir do creeper, né, mas não, é, aparentemente, ela não me dá alguma, ela não dá um dano extra não, tipo, as roupas do super herói do lendário, ah velho, já valeu a pena, eu posso voar, Zé, o dano aqui, eu praticamente não tomo dano, essa aranha, vocês acabaram de ver que, ela é muito forte galera, ela dá muito dano, eu só não entendi qual é a dessa espada, por que que essa espada não dá muito dano galera, vocês sabem, olha, eu consegui um disco, isso é muito bom para a varitia velho, isso que é maravilhoso, mano, eu preciso disso, porque o que acontece, um dos itens dos ingredientes, é isso aqui ó, você bota aqui ó, você quebra o disco, mas vale mais a pena, será que eu posso multiplicar? Mano, vale a pena a gente multiplicar, porque, ele é do a varitia mano, eu consegui um disco sem querer, para, para, meu Deus, o que que eu fiz? Nossa, não, 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 por que que eu fiz isso mano, eu sou muito burro, depois dessa eu vou embora, galera ó, deixem nos comentários aí, por que que minha espada não está tão bolada, porque ela dá muito trabalho para ser feita, ela dá 17, não, ela é boa, ela dá 17 ataque damage, mas sei lá, eu não estou achando que ela está dando muito dano não, me deixem nos comentários pessoal, se tem algum jeito de deixar ela mais forte, se tiver, me avisem, e eu sou burro, sabe o que é mais fácil eu fazer? Então, pega aqui ó, vai somando, bem melhor ó, a gente deixa um discozinho lá, e o resto deixa como pack, porque realmente a gente vai precisar, desse item, para fazer uns minérios lá do a varitia no futuro galera, no futuro não, é no futuro, mas muito em breve, então deixa seu like pessoal, eu fico por aqui no vídeo de hoje, eu conto demais com a apoio de vocês pessoal, agora que a gente está com essa armadura bolada aqui, eu vou voltar a focar no a varitia, beleza? E é isso aí pessoal, fico por aqui no vídeo de hoje, até a próxima, falamos que foi, tchau galera, tamo junto, uhul!